Quem está preso dentro? Não, aqui é o A1 Ah, tem uma galera presa ali dentro dos prédios Vamos lá Primeira vez que estou vindo aqui no prédio ver Aqui é um bloco lá Apera é quebrada Apera é quebrada Apera é quebrada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Rapidinho Aqui, faz só um desistir rapidinho Aqui é a individualização da água Aqui vai colocar um hidrômetro para cada um Cada apartamento tem o seu numerado Então aqui vai ter a água desvalidada E gradeada Aqui é o registro geral do apartamento Mas dentro também tem o registro Ali também tem né Ele é o A2 do bloco 72 Ou do condomínio 72 No bloco A do condomínio 72 Aqui é a mangueira de gás Elas são todas externas Porque gás não pode ser interna Mais ou menos As janelinhas aqui Vamos procurar esses daqui Enquanto O rapaz não chega Foi socorrer um pessoal ali Que ficou preso Ó Churrasqueira à frente Parquinho para as crianças Colocar ali para quem é fitness Não é o meu caso Então vamos que vamos Então vamos que vamos Bloco A1 Vamos entrar Não sei Quando eu cheguei a porta A chave estava aqui ó Aí quando eu desci agora Ela estava em uma trancada E o celular que não pega? O Gil cadê? Eu não vi não ainda não Obrigada Bruno Desculpa aí pessoal Descobri quem que foi Aqui tem a caixinha de correio Aqui tem a caixinha de correio Aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui ó O apartamento de correio Só somar as portas aqui Vamos subir as esquerdas agora A escola bem ali ó Que é o condomínio 72 Estamos no bloco A1 A escola Vamos subir Apartamento 102, 101, 104, 103 Tem outra janelinha aqui E vamos que vamos Vamos subir Vamos subir Vamos subir Aqui tudo certinho Vamos Vamos 202, 201, 101 Chegou 303, 104 O que? Abre? Está aberto já Não 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 Deixa ela abrir Por favor Aqui está a minha chave Abre Abre Deixa eu pegar assim Cozinha Cozinha Pequeno corredorzinho aqui para dar acesso à sala E a sala E a sala As paredes Estava desfocando a imagem Deixa eu ver se eu volto na imagem Deixa eu ver se eu volto na imagem Alice pela primeira vez Piso E aqui Deixa eu ver se tem uma pedra Boa 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 Sério Mesma Diz Eu vou abrir aí logo Deixa eu abrir um dos quartos o nosso são três quartos nesse ano dos quartos certamente é de um quarto das crianças que é menor a parede desfoca no celular aqui é um outro quarto tem esse espaço bem legal um mouse bem legal separa um quarto do outro aqui é o outro quarto agora dá um switch quarto do casal ó meu quarto meu quarto já passou a direção toda e e e e e e e aqui é o banheiro do quarto do casal e aqui e aqui o guia apareceu e aqui é a visão de dentro dentro do banheiro do quarto o celular está desfocando dentro das paredes parecerem ásperas as paredes e aí e aí e aí saindo de um quarto entrando em um outro quarto banheiro e outro quarto já e aí e aí e aí e aí Desculpa.